Música Música Vi que muitos, entre o remanescente, eram doentios, os quais se tornaram assim pela condescendência com o apetite. Se queremos ter boa saúde, precisamos ter especial cuidado da saúde que Deus nos concedeu, negar o apetite nocivo, comer menos alimentos refinados e ingerir alimentos integrais isentos de gordura. Então, quando vos assentais à mesa para comer, podeis pedir sinceramente a bênção de Deus sobre o alimento. Deus terá prazer em abençoá-los generosamente e eles serão um benefício para quem os ingere. Esse foi o sábio conselho do Senhor para nós, aqueles que vivemos nos últimos dias. As palestras que vão ser ministradas nessa playlist têm o intuito de contribuir na preparação do aspecto físico do remanescente. Mas nós sabemos que aquilo que interfere no nosso físico, naturalmente também vai interferir no nosso espiritual. Pois o espiritual e o físico estão intimamente ligados. É impossível eu ter uma mente doentia e um espírito saudável. Então é necessário que para eu ter um espírito saudável, eu preciso também ter uma mente saudável, um corpo sadio. E esse é o nosso objetivo. E então nós convidamos o nosso querido amigo doutor Valdemir Marques. Ele é o nutricionista do Projeto Avise e ele vai estar ministrando para vocês, para nossa apreciação, várias dicas de saúde. A começar por hoje, que vai ser os benefícios do arroz integral. Muitas vezes as pessoas não gostam do arroz integral, mas talvez depois desse vídeo você vai mudar a sua visão. Vocês vão ver a riqueza do arroz integral e a série de benefícios que ele traz para o nosso organismo. Então seja bem-vindo e que Deus possa te abençoar, meu amado. Amém. Obrigado, irmão Severino, pelo convite. Como o irmão disse, meu nome é Valdemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avise. E nós vamos estar, estamos aqui hoje, né, para falarmos um pouco, nesse momento de saúde, sobre alimentação saudável. O texto que o irmão Severino leu é muito interessante, é onde o Espírito de Profecia nos mostra que o remanescente está doente, estava doentio. E por que está doente? Ali ela coloca o motivo, que os nossos irmãos não estão comendo arroz integral. Nós temos uma grande quantidade de irmãos vegetarianos, e inclusive alguns já entrando num vegetarianismo mais estrito, e ainda continuam comendo arroz branco. E por que? Na verdade o Espírito de Profecia é muito rico em textos mostrando que a alimentação integral é mais saudável. E todo mundo sabe que o arroz integral é mais saudável que o branco. Por que então continuam comendo arroz branco? Nós sabemos, o arroz integral, ele tem três vezes mais fibra, ou duas vezes mais fibra, que o arroz branco. E realmente a fibra é muito importante para a nossa saúde. Mas como a fibra é só a ponta do arcebeg dessa diferença nutricional, eu vou deixar a fibra para uma outra palestra, que nós vamos estar falando sobre pão integral e alimentos integrais. Hoje eu gostaria de estar falando mais dos nutrientes, da parte bioquímica do arroz integral. Como nós sabemos, o arroz integral, ele é conhecido como um alimento rico em cálcio. Muito bom para quem tem osteoporose ou descalcificações. Mas quando nós olhamos na tabela bioquímica, o que nós notamos é que o arroz branco, ele tem 4mg de cálcio em cada 100g, enquanto que o arroz integral tem 5. E aí você pensa, nossa, só 1mg de diferença faz toda essa diferença? Na realidade, a diferença não está no cálcio, e sim nos outros minerais, como nós vamos estar observando. No arroz branco, nós encontramos, por exemplo, 2mg de magnésio, enquanto que no arroz integral, nós encontramos 59. São quase 30 vezes mais. E o magnésio, ele tem cerca de 250 funções conhecidas em nosso corpo. Para vocês terem uma ideia da importância do magnésio na nossa saúde, se nós pegarmos a nossa célula sanguínea, hemoglobina, e você olhar na estrutura molecular dela, você vai perceber que no meio nós temos uma molécula de ferro. Enquanto que na clorofila, vamos dizer de forma simplista, no centro da molécula da clorofila, nós encontramos o magnésio. Então, em tudo que você vê verde, contém magnésio. Então, daí você vê a importância do magnésio para a nossa saúde. São 250 funções conhecidas, fora as que ainda não se conhece. Alguns autores chegam a dizer que tem 500 funções. Na verdade, uma das funções que a gente poderia estar destacando é que o magnésio é quem equaliza o cálcio no organismo. É ele que distribui o cálcio para que o cálcio não pare em tecidos moles, por exemplo. Para que não formem cálculo na vesícula, cálculo nos rins, para que não formem calcificações, que são bipagaio, esporão. Então, essas alterações que levam a várias enfermidades, como reumatismo, artrite, essas alterações todas, não ocorreriam se a pessoa estivesse se alimentando com arroz integral. Nós vemos aí a importância de comer arroz integral pela sua riqueza em magnésio. Outro mineral que nós podemos estar destacando é o manganês. O manganês, entre muitas funções, nós podemos dizer que ele é o mineral principal das nossas enzimas antioxidantes. O que é uma enzima antioxidante? São as enzimas que nos protegem contra envelhecimento. Então, nós podemos dizer, literalmente, o arroz integral é um alimento rejuvenescedor. Outra diferença que nós encontramos está no fósforo. O fósforo, o arroz branco, ele contém 18 miligramas. Enquanto que o integral, nós encontramos 106 miligramas. É muita diferença. A função do fósforo é fixar o cálcio nos ossos. Nós temos nossos ossos 99% de cálcio e 1% de fósforo. Mas é o fósforo que funciona como um cimento, fixando o cálcio nos ossos. Outra diferença que nós notamos está no ferro. O arroz integral, ele contém 3 vezes mais ferro que o arroz branco. Se nós levarmos em consideração que o Brasil é o segundo país no mundo em anemia, veja aí a importância de estar comendo arroz integral. Outra diferença está no potássio. O potássio, o arroz integral tem 3 vezes mais. Enquanto o branco tem 15 miligramas, o integral tem 75 miligramas. E o potássio, ele é a gasolina do coração. Assim como o magnésio, vamos colocar assim, seria a gasolina do intestino, o cálcio, a gasolina dos ossos, o potássio é a gasolina do nosso coração. Está aí a necessidade de nós estar comendo o arroz integral. Outra diferença está no zinco. O zinco é um mineral que atua especificamente na nossa imunidade. O arroz branco contém 5 miligramas de zinco, enquanto o arroz integral tem 7. E agora sim, essas 2 miligramas fazem muita diferença. Em meio a uma pandemia que nós estamos tendo de covid ou de gripe, né? A manter a imunidade alta é muito importante. E outras diferenças, nós podemos falar aí sobre vitaminas, que o arroz integral tem as vitaminas do complexo B, enquanto que o branco é encontrado apenas na fórmula de traço. O que eu gostaria de estar falando mais hoje para vocês, além dessas diferenças de minerais, só para essas diferenças de minerais já é motivo suficiente para nós estar escolhendo o arroz integral, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma substância até pouco conhecida, que se chama gama-horizanol. O que é o gama-horizanol? O gama-horizanol é uma substância presente no arroz integral, que mesmo depois de cozido, ele ainda mantém 90% da sua integridade. Qual a função do gama-horizanol? Bom, são muitas. Vamos falar sobre algumas delas. Uma delas é um inibidor de agregação plaquetária. O que é isso? Ou seja, o gama-horizanol mantém o nosso sangue fino. Então ele nos protege contra infarto, contra derrame, contra trombose, contra embolia pulmonar. Tudo isso tem no arroz integral. Outra importância do gama-horizanol é que ele é uma enzima que age como anti-inflamatória. Então ela nos protege contra inflamações. Outra propriedade é que ela age como antitumoral, protegendo o nosso pâncreas e também o nosso intestino. Eu vou até falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Ela ajuda na eliminação de sais biliares. Então o arroz integral, além de ser rico em fibra, que ajuda a eliminar os sais biliares, protegendo quando formar cálculos, ainda contém o gama-horizanol, que tem o mesmo papel. Também age como enzima antioxidante, mais o motivo do arroz integral ser um alimento rejuvenescedor. Também abaixa o nosso colesterol, tanto pela sua porção de fibras, como pelo gama-horizanol presente nele. Então é uma substância de protetora cardiovascular. Outra função do gama-horizanol é que ele aumenta nossas endorfinas. E aumentando nossa endorfina, aumenta nossa imunidade. E também as endorfinas atuam no nosso emocional, na alegria. Ela também aumenta a testosterona e aumenta também o hormônio do crescimento. Bom, falando sobre testosterona, nós estamos falando de um hormônio que mantém o libido. Falando sobre o hormônio do crescimento, então o arroz integral é excelente para a criança. E para nós também. Não que nós vamos crescer depois de adulto, mas o hormônio do crescimento, ele é rejuvenescedor. Nós começamos a envelhecer a partir do momento que ele começa a baixar. O arroz integral faz essa recompensação. Ele atua também sobre um hormônio chamado hormônio luteinizante. E ele regula o ciclo menstrual. Nós vemos aí quantas mulheres sofrendo com cólicas, com tensão pré-menstrual. Tudo isso por quê? Porque estão comendo arroz branco. Ajuda também na menopausa, o mecanismo ainda que a ciência não entendeu muito bem por quê. O gamalizanol, ele foi descoberto há muitos anos e desde 1960 é feito um remédio para a ansiedade. Então o gamalizanol é muito bom para a ansiedade e também para a depressão. Se nós olharmos, nós temos hoje praticamente uma pandemia de pessoas com depressão. Mesmo entre o remanescente. O arroz integral é muito indicado para isso. E também o gamalizanol, que ele é vendido em academias para ganhar massa muscular, hipertrofiar o músculo. Mas o que eu queria destacar, o mais importante no gamalizanol, é que o gamalizanol aumenta duas enzimas antioxidantes, que são, vamos dizer assim, a linha de frente de nossas enzimas antioxidantes. Uma se chama superóxido de smutase e a outra se chama glutationa peroxidase. O que são essas enzimas? De uma forma simples, nós colocamos que essas enzimas, a superóxido protege o nosso coração, enquanto que a glutationa peroxidase protege o fígado. Na verdade, o que acontece é que as nossas células, elas têm uma membrana exterior. A glutationa peroxidase protege a membrana de nossas células, enquanto que a superóxido de smutase protege a membrana nuclear. Quando nós falamos em membrana nuclear, em proteção, nós estamos falando em proteção do núcleo, do nosso DNA. Então, o arroz integral, ele protege contra várias doenças, entre elas o câncer. Então, nós vemos aí o grande motivo de estar consumindo o arroz integral. Além disso, o arroz integral, ele é rico em um mineral, que eu deixei para falar sobre ele por último, que é o cromo. O cromo é um mineral que, ele passa a ser essencial a partir dos 10 anos de idade. E a ciência, até antigamente acreditava que o cromo é apenas um metal tóxico, mas agora se descobriu que ele é essencial para a saúde. E o arroz integral é rico em cromo. Quais são as funções dele? Primeiro, se nós tivermos deficiência de cromo, nós vamos desenvolver depressão. Tá aí, mais um motivo do arroz integral ser um alimento bom para combater o quadro depressivo. Ele ajuda a emagrecer. Ele protege para não ficar formando serulite. Ele diminui nossa gordura abdominal, o que seria maravilhoso. Ele protege o pâncreas. Nós vamos estar falando especificamente sobre ele agora. Ele potencializa a nossa insulina. A insulina é o hormônio que tira a glicose do sangue e coloca dentro das células. Se vocês estiverem diabéticos em casa, vocês vão observar que na caixinha da insulina está escrito com cromo. Porque o arroz branco praticamente não tem. O arroz integral é rico em cromo. Ele controla o nosso apetite e inibe a vontade de comer doce. Mas, voltando a falar da glicose, os nossos diabéticos, nossos irmãos diabéticos que tiverem diabetes, não tem como controlar diabetes se não comer arroz integral. Vão ficar sempre necessitando de altas doses de drogas, como insulina ou hipoglicemia. E já os nossos irmãos que têm hipoglicemia, que é o contrário da diabetes, o nível de açúcar cai, também não vão conseguir sarar se não comer arroz integral. Aliás, o único caminho para a pessoa sarar de uma hipoglicemia, de não ficar tendo crises hipoglicêmicas, é ele se alimentar com arroz integral. Enquanto a medicina tradicional fica pedindo para você comer de três em três horas, na verdade, se a pessoa se alimentasse de arroz integral, ela não teria nenhuma crise. No nosso sítio, no Projeto Avise, nós tivemos uma experiência de um vizinho que ele nos conheceu e ele veio me perguntar sobre as suas crises hipoglicêmicas. E aí, orientei ele que comecei o arroz integral. Uma mudança simples, não teve mais nenhuma crise. Está aí a importância de nós estarmos nos alimentando com arroz integral. Vamos pensar em nós vegetarianos. A maioria que não nasceu na igreja, que se tornou vegetariana, não conhecia alimentos, por exemplo, como tofu, não conhecia alimentos como glúten e hoje gosta desses alimentos. Então, na verdade, o que nós temos é que a gente não se acostumou com arroz integral. Então, a minha dica para você que vai começar a comer arroz integral, que entendeu a importância dele na sua saúde, é que você faça o arroz sempre com alguma coisa forte junto. Por exemplo, faça um arroz acebolado, faça o arroz integral, um arroz carreteiro, faça um molho, para você ir se acostumando com o gosto. Se você fizer isso, você vai se acostumando com o gosto, daqui a pouco você come ele até puro, vai até estranhar o arroz branco. A outra questão que as pessoas reclamam é desse parecer uma pipoca, meio durinho. Na verdade, existe um processo muito simples no preparo dele é que o arroz integral, quando você for cozinhar ele, você cozinha ele de manhã. Quando você acordar de manhã, às sete horas da manhã, você já coloca o arroz lá, o arroz integral tem um detalhe, não se pode fazer muito pouquinho dele, então o mínimo que você vai cozinhar é um copo, mas ele tem uma grande vantagem, a diferença do arroz branco. O arroz branco no outro dia já está muito ruim, enquanto com o arroz integral, você cozinha uma panelinha que pode ficar para amanhã, depois da manhã, é só para um pouquinho mais de água que o gosto dele fica perfeito. Então você coloca um copo de água, perdão, um copo de arroz para dois copos, dois copos e meio de água, refoga primeiro, normalmente, e faça isso. Cozinha ele em mais ou menos uns cinco minutos, deixa ele no fogo, a água frevendo, uns cinco minutos, desliga, e tampa ele, deixa ele esquentando até no horário do almoço. No horário do almoço, você liga o fogo e termina de chegar. Está lá a sua arroz integral perfeito e macio. Bom, irmãos, eu espero que essas palavras, né, possam ajudar vocês nessa tomada de decisão. Nós poderíamos falar muito mais, poderíamos falar também sobre o arroz selvagem, o arroz vermelho, o arroz preto, todos eles são muito ricos, mas o tempo, né, não permite isso. Mas nós vamos lançar alguns livretos com um pouco mais de informação para que vocês possam desfrutar dessas informações e ajudar na tomada de decisão. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, especialmente com aqueles que são vegetarianos, que estão pensando em ser vegetariano, com aqueles que estão se tornando vegetariano estrito, essas informações são aqueles que vão ajudar muito eles. Fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.